Se tem uma coisa que engaja na internet, é treta. Você deve conhecer a treta do Digo e do Haluca? Ou Daniel Perim vs Felipe Neto? Se você não conhece... Desculpa, eu não vou tentar explicar, porque eu já fiz um vídeo explicando os 227 capítulos de Kubanacan. Imagina explicar isso aí. Mas agora pensa comigo, como é que a gente tretava há alguns anos atrás? Nesse vídeo a gente vai entender a evolução das brigas na internet, eu vou te apresentar um novo fenômeno chamado Tretadoc, e claro, te provar que não basta ter razão, tem que ter edição. E se você quiser ficar longe de treta, a solução é usar os serviços de VPN da Surfshark. Sabe o que é um VPN, né? VPN significa Virtual Private Network, ou seja, rede virtual privada. Ela é como uma capa de visibilidade para a internet, protegendo suas coisas e a sua privacidade. Por exemplo, você pode assistir a filmes e séries que não estão disponíveis no Brasil. É tipo abrir uma nova porta de possibilidades e opções de entretenimento. O Surfshark basicamente leva todo o seu tráfego da internet para um lugar seguro antes de ir para o destino final. Por exemplo, você pode estar no Brasil, mas parecer que está nos Estados Unidos? Ou na Islândia? Se bem que está muito frio aqui, né? Pode ser o Havaí? Lembrando, não é nada de pirataria. Você usa suas contas normais, mas parece que você está em outro país. Nenhum malfeitor vai conseguir entender o que você faz na internet, é como se estivesse tudo embaralhado. Outro exemplo muito comum é, imagine que você está usando o Wi-Fi de um shopping. Essa rede é como uma porta aberta para os hackers bisbilhotarem o que está no seu celular. Usando o Surfshark, todas as suas coisas ficam escondidas e ninguém consegue ver o que você faz online. Além disso, tem o Surfshark One, que é incrível. É um serviço que possui antivírus e monitoramento de dados pessoais, com alertas quando você é exposto a vazamentos de suas informações pessoais. É como se você tivesse um segurança particular 24 horas por dia na internet, para te proteger. Da hora, né? O mais legal é que com uma assinatura, você pode usar o Surfshark em todos os seus aparelhos. Você sabe, a internet pode ser um lugar perigoso. Por isso, investir na segurança das suas coisas online, em ter os seus e-mails e senhas protegidos, vale muito a pena. Você pode experimentar por 30 dias e se não gostar, vai receber o seu dinheiro de volta, de boa. E usando o meu código a profundo, você ganha 3 meses grátis para usar o Surfshark. Sim, 3 meses grátis! Clica no link exclusivo aqui da descrição e vem viver uma internet segura com a Surfshark. Nos primórdios da internet, as tretas eram muito mais suaves que hoje em dia. É muito difícil cravar uma data, mas se pode afirmar que desde que existe comunicação entre duas ou mais pessoas na internet, existe briga. No início de tudo, a gente pode dizer que as tretas eram mais privadas entre os envolvidos do que expostas publicamente. Você podia ter argumentos sérios e intermináveis no MSN ou ICQ, utilizando vários emojis e gírias que a gente nem entende mais. Porém, a primeira rede social de muitas pessoas foi o Orkut. Eu ainda quero fazer um vídeo especial sobre ele, mas uma coisa bizarra de se pensar hoje em dia é que no começo do Orkut não tinha chat privado. O que existia era o Scrap, que era um recado público que a pessoa deixava em seu perfil. O único jeito de mandar algo privado era mandar um depoimento, que era um tipo de mensagem pública e fofa que você deixava no perfil da pessoa, dizendo basicamente que você nem conhecia direito, mas já considerava pacas. Diferente do Scrap, o depoimento precisava da sua aprovação, e até isso acontecer, ele ficava privado só pra você ler. Então as pessoas mandavam coisas bem íntimas e pediam pra você não aceitar. Mas nem sempre as pessoas que recebiam se ligavam que tinham que recusar esse tipo de depoimento e acabavam tornando ele público. As tretas não escalavam porque é quase um sistema de correio de cartas mesmo, não dava pra ter muito diálogo. Quando todo mundo migrou pro Facebook, os desentendimentos também ganharam ferramentas novas, como por exemplo, o textão. Dava pra fazer textão de várias coisas, desde assuntos sérios a coisas bem banais. Se você tava descontente com algo, ou com o que estavam falando sobre você, era só dar uma de assessor de imprensa e lançar um textão no Facebook. Era a única rede social que permitia tantos caracteres na época. E não tinha chat GPT não, cada palavrinha era escrita pela pessoa. O textão do Facebook chegou a virar tema de trabalho científico, mas hoje a gente quase não vê mais. Até que surgiu o Twitter, e aí o resto é história. O Twitter, embora tenha sido lançado em 2006, só foi ficar popular no Brasil em 2010, e era uma rede social sobre rotinas. Era comum ver tweets tipo, acordei, ou agora tô indo tomar café, ou comentar alguma coisa que tava acontecendo na TV. Não existia thread ou retweet com comentário, então o que o pessoal fazia pra tretar era dar indireta. Que era basicamente um, se a carapuça serviu, eu não posso fazer nada. E as pessoas ficavam assim, falando umas das outras sem citar nomes. E aí o Instagram surgiu, e lá a gente só podia postar fotos com aqueles filtros prontos, e basicamente tinha selfie e foto de comida. Já no falecido Snapchat, a inovação de postar vídeos e fotos que sumiam em 24 horas, abriu brecha pra o que todo ser humano faria nessa situação. Mandar nudes, e falar mal dos outros. Quando Mark Zuckerberg engoliu o Snapchat, roubando essa função pro Instagram, os stories viraram a porta de frente pras brigas da internet. E aí tem tantas subcategorias que a gente até se acostumou, e nem pensa sobre isso mais. Já no YouTube, as coisas iam se ramificando bastante, e você já deve estar cansado de ver e rever um monte de coisa. O YouTube acabou inaugurando uma nova categoria, que é o vídeo de desculpas. Aqueles sem cortes, de cara lavada, sem muita edição, cravando no imaginário popular o Quem Me Conhece Sabe. Então, depois de 2018, a polarização política tomou conta das redes sociais, e aí todo lugar possível virou um ambiente propício pra discussão. Agora, a gente entra em uma nova era das tretas da internet, inaugurada pelo Digo e pelo Haluca, porque a coisa se amplificou em níveis inimagináveis. Mas antes, pra você entender o meu ponto, vamos analisar uma outra treta mais recente, que mobilizou a internet. Daniel Perim vs Felipe Neto e o caso da Blaze. Primeiro, eu preciso deixar claro que eu não vou dar a minha opinião de quem tá certo, quem tá errado, porque esse não é o objetivo desse vídeo. Até porque essa discussão já se esgotou. Eu quero analisar com vocês a estética e a construção de como uma treta na internet agora foi elevada a níveis profissionais, onde você precisa de uma equipe de editores e roteiristas pra tentar, pelo menos, ganhar, entre muitas aspas, essa discussão. Vamos lá. Em 22 de maio de 2023, o youtuber Daniel Perim postou um vídeo que parou a internet por um tempo com o título Blaze, Tire dos Pobres e Dê aos Influencers. Se você não sabe, esse vídeo discorre sobre os princípios éticos e legais da publicidade da Blaze, uma casa de apostas, feita com criadores de conteúdo. O primeiro vídeo do canal do Daniel foi em 22 de outubro de 2022. Ou seja, em seis meses o cara rompeu todo tipo de bolha e virou o youtuber mais comentado por semanas. E isso se deve ao tema polêmico, ao tanto de gente que ele incomodou, e às sérias acusações feitas. Agora me diz uma coisa, se esse mesmo vídeo fosse gravado com um celular, com áudio mais ou menos, numa parede branca, sem muita edição, ele teria tido o mesmo impacto? Não. E o motivo é simples. Nesse vídeo, são usadas várias técnicas de cinema e documentário jornalístico pra te prender do início ao fim. O vídeo do Perim é muito bem feito em todos os aspectos. Antes de falar da edição e do roteiro, tem outros fatores que fizeram o vídeo ser tão impactante. O cenário tem uma iluminação profissional, com fundo desfocado, utilizando uma câmera 4K e um áudio ótimo, captado em um SM7B da Shuri, que é um dos melhores da atualidade. A iluminação é vermelha e azul, porque a identidade visual da Blaze é vermelha e azul, fazendo a gente relembrar em todo momento do vídeo qual é o tema. Vermelho é uma cor que transmite ação e movimento. E a cor azul é relacionada à segurança e confiança. Por isso que no jornalismo, o Jornal Nacional é 90% azul, com algumas linhas vermelhas, pra indicar que é um jornal com resumo do dia, com credibilidade e confiança. Já a Globo News, ou a própria CNN, tem cores vermelhas pra indicar ação e movimento. No que a gente chama de Hard News, o jornalismo em tempo real. Um comentário nesse vídeo diz Agora vamos pra pós-produção. A trilha sonora também é muito bem escolhida e faz total diferença. A trilha desse vídeo em específico foi feita pelo Gabriel Saab, que eu não conhecia, mas já dá pra notar que o cara manja muito. O vídeo utiliza músicas bem cinemáticas, que remetem a investigação e mistério, e geralmente são utilizadas em documentários jornalísticos. Tipo, exatamente essa que eu tô usando agora. Ou essa. Ou essa. A trilha sonora e o áudio fazem total diferença em um vídeo desse gênero. Se você tiver um vídeo simples, mas uma trilha e um áudio bons, o conceito funciona muito bem. Será que essa história é real? Quais são os grandes segredos que esse mistério esconde? Nesse vídeo, eu vou revelar tudo. Agora, se você tiver um áudio ruim, com uma iluminação bem feita, vai ficar bem difícil de levar as informações a sério. Será que essa história é real? Quais são os grandes segredos que esse mistério esconde? Nesse vídeo, eu vou revelar tudo. E se você tiver um cenário legal, com uma iluminação boa, um áudio bom, mas uma trilha errada, dá nisso. Será que essa história é real? Quais são os grandes segredos que esse mistério esconde? Nesse vídeo, eu vou revelar tudo. Pelo que eu contei aqui, a trilha é mudada a cada 2 ou 3 minutos, fazendo o espectador não se cansar do vídeo, que tem mais de 30. Ah, tem esse final com outra iluminação, né? Pois é, aqui a trilha usada é de esperança, com acordes que vão subindo, trazendo uma sensação de conclusão. As animações feitas pelo Ian Stedden, que também é o editor, e Christian Barros, dão um vídeo um toque muito dinâmico e visual pra tudo que tá acontecendo. A edição é o ponto-chave desse vídeo. Tem muitas técnicas sendo utilizadas aqui pra contextualizar e fazer você entender temas complexos, e ao mesmo tempo, usar referências de cultura pop pra deixar as coisas um pouco mais leves. Mas, como é que se começa um vídeo falando sobre esse tema? O Daniel era pouco conhecido no YouTube, então nada mais justo que começá-lo com os rostos que você já conhece. Essa técnica é bem conhecida em Hollywood e você já deve ter visto em vários filmes, chamada de Newsreel Montage ou Montagem de Noticiário. Ela serve pra estabelecer o contexto, mostrar a magnitude de um evento ou a sua repercussão global, e é uma forma eficiente de transmitir uma grande quantidade de informações em um curto espaço de tempo. Existe uma máxima em roteiro, literatura e principalmente no audiovisual, que é Mostre, não conte. Sempre que o Daniel cita qualquer documento, print ou site, a imagem tá na tela. Se é muito difícil de colocar em imagens, vamos utilizar cenas da cultura pop, como Pica-Pau, Simpsons e até Robin Hood. E o roteiro, obviamente, termina com um cliffhanger. Cliffhanger é uma técnica de roteiro usada pra manter o público ansioso pelo que acontecerá a seguir, deixando uma história ou cena interrompida em um ponto crítico ou emocionante. Essa estratégia foi adotada pra garantir que o público retornasse pra ver a continuação e, ao longo do tempo, se tornou um elemento fundamental em muitos gêneros de narrativa, desde séries de televisão a romances e filmes. A pergunta, quem é o dono da Blaze, não foi respondida nesse vídeo, que faz parte de uma trilogia. Uma das pessoas citadas nesse vídeo foi o Felipe Neto, um youtuber gigantesco e com muitos recursos. É claro que ele tinha que fazer um vídeo pra se defender e expor os seus argumentos, e o Felipe tinha força nas suas redes pra bater de frente com o Daniel. O Felipe tinha seus argumentos, suas explicações e motivos, e deixou tudo bem claro no seu vídeo. Mas ele tinha algo essencial pra fazer tudo isso ser entendido. E ele mesmo cita isso no primeiro segundo da resposta. Pois é, acredite, eu também tenho edição. É estranho começar com esse argumento, né? Mas ele é essencial aqui. Se você tá curtindo esse tema, que tal você se inscrever aqui no canal? É rápido, de graça, e você me ajuda muito a continuar com esse canal ativo e trazer cada vez mais conteúdos. Se você quiser, você pode fazer parte do Clube A Profundo. Se há a quantia qualber no seu bolso, você pode assistir os vídeos do canal antes de todo mundo, me ajudar a escolher os temas e ainda trocar uma ideia comigo. É só clicar nesse botão aqui embaixo, seja membro, e ser feliz. Tamo junto. O vídeo do Felipe, é claro que tem uma edição muito mais simples, porque esse é o estilo do seu canal. O vídeo do Daniel também faz parte do padrão dos seus outros vídeos. Então, não teria por que o Felipe mudar toda a iluminação, cenário e tudo mais pra isso. E pelo que eu entendi, o vídeo do Daniel foi editado por três pessoas diferentes. Uma cuidando da trilha sonora, outra cuidando das animações, e outra fazendo animações e editando tudo. Já o vídeo do Felipe teve que sair o mais rápido possível por conta da repercussão, e foi editado por uma pessoa só. Segundo o Felipe, na descrição, ele agradece ao seu editor, o Kleber. A edição do vídeo do Felipe também é muito boa e utiliza a maioria das técnicas que eu citei acima. Mas ele decidiu não citar o nome do Daniel, o que deve ter tornado a dificuldade de fazer esse vídeo bem maior. Além de saber que utilizar referências de cultura pop, como desenhos e filmes, nesse contexto iria tirar a seriedade do tema e da resposta. Então os vídeos utilizados são de inserts de banco de imagem, ilustrando os temas que o Felipe tá falando. Agora o trecho que mais me chamou a atenção é esse aqui. Parem de acreditar em alguém que usa edição profissional com After Effects bonitinho, que nem eu tô fazendo nesse vídeo, pra mostrar resultado de busca no Google e vocês pensarem que o cara é do FBI. E a pulga atrás da orelha veio. Hoje em dia, o que vale mais? Ter razão ou ter edição? O Daniel fez uma parte 2 e 3 dessa série, e dessa vez a gente tem 7 pessoas trabalhando em cada vídeo. Essa série teve uma repercussão muito grande, gerando vários reacts e respostas. Um dos criadores de conteúdo que respondeu às críticas do Daniel e teve repercussão na resposta foi o Michael Kister. No vídeo, o Michael explica a sua situação e dá pra notar que ele é totalmente sincero e aberto, principalmente a grande comunidade e seguidores que ele tem. O vídeo é simples, de cara limpa, e a gente consegue ter empatia pelo cara e entender a situação. Mas o vídeo do Felipe Neto é um vídeo de embate, pra jogar com as mesmas armas do Daniel. O vídeo do Michael, não. É um vídeo de desculpas e de retratação pra sua comunidade. Agora, hipoteticamente, se o Michael fizesse um vídeo de embate nessa estética limpa, ele iria ter alguma eficácia? Eu acho que não. Dito tudo isso, a gente pode analisar melhor o caso do Haluka e do Digo. O Digo é um dos meus criadores de conteúdo preferido do YouTube, tanto que quando ele se inscreveu no meu canal, eu dei um pulo da cadeira e nem acreditei. Ele ficou famoso fazendo vídeos de opinião, com gameplays e memes de fundo. O Digo tem uma série de vídeos com o Puts no título, comentando sobre alguma personalidade que pisou na bola e destrinchando todos os desdobramentos. Uma dessas pessoas foi o Haluka. Só pra gente se localizar na linha do tempo, o primeiro vídeo do Puts Haluka saiu em aproximadamente 14 de abril de 2023, bem antes do vídeo do Daniel Peri. Eu chuto que essa é a data, porque o vídeo original não tá mais no canal do Digo. O Digo tem um estilo e uma estética muito clara nos seus vídeos, sempre utilizando fundo preto, letterings animados, contextualizando tudo o que é dito com prints, vídeos e animações e aquela trilha cinemática que a gente já analisou antes. Além de, claro, memes de gatinho. No primeiro vídeo, a gente pode perceber que a introdução utiliza a mesma técnica do Newsreel Montage pra introduzir o espectador no assunto de forma mais rápida. Ou seja, o Digo e o Daniel utilizam as mesmas técnicas e recursos de narrativa. Assim, eu entendi que um novo gênero tava sendo criado no YouTube. O treta doc. Então, chegamos na parte da história da internet, onde além de bons advogados, você precisa de uma equipe de roteiristas e editores incríveis. Pra ficar mais claro no Puts Haluka 2, um dos argumentos do Digo pra te provar que o Haluka tá errado é usar a própria produção do vídeo. O Digo zoa o áudio, que ficou ruim. Uma puta produção que não consegue nem equalizar o áudio. O que é isso? É a voz dele que tava baixando. Podia abrir um momento. Nossa, agora o volume explodiu no meu ouvido, mano. Porra, cadê a equalização do volume, Haluka? É, mixagem de áudio é foda, hein? O negócio é muito baixo. O roteiro. Até porque mesmo dizendo que ia fazer o conteúdo mais coeso possível, a coisa mais comum é o Haluka se perder. Olha que interessante, o vídeo já começa com um nome bem peculiar aqui. Esse nome, assim como o Digo, foi um grande colaborador pra toda essa desinformação. E em breve vocês vão entender. E ninguém nunca entendeu, porque o tópico nunca mais voltou, pelo menos não nesse primeiro vídeo. A trilha com copyright. Toda uma equipe de editores, uma agência por trás te assessorando, mas ninguém pode te avisar que tava feio. É impressionante mesmo com toda uma equipe ainda ser colocada uma música com copyright no final, transferindo toda a monetização pra um russo. Essa é a equipe que tá te guiando? No Putsaluka 3, a abertura também é muito bem feita, com esse tom épico de fechamento de trilogia, com cara de documentário do Discovery. A equipe do vídeo do Digo tem cinco pessoas trabalhando, e esse vídeo deve ter sido bem exaustivo. É curioso que tanto o Putsaluka 3 e o vídeo Blaze 3 usam a mesma animação de um relógio com números romanos na sua introdução, dando a ideia de tempo passando, relógio correndo e fim da linha. O Digo elevou o nível da treta de uma forma absurda, porque o seu roteiro e os seus argumentos são muito difíceis de serem quebrados, porque geralmente ele usa as próprias falas da pessoa contra ela. A série Puts realmente virou algo que pode arruinar muitas carreiras, e o peso que esse título tomou virou algo bem sério. É muito da situação de, cara, eu não vou ser maldoso de olhar para a situação e falar, porra, eu vou usar do teu problema para me beneficiar. É muito da situação de, cara, eu posso chegar para a pessoa diretamente e falar, porra, maneira aí, porra, fica esperto, isso pode prejudicar e tal. Então, tipo, tem muita coisa que eu mesmo puxo o freio. Então aí de fato tu fica meio, fica torcendo para vagabundo fazer, fica torcendo para eu fazer merda. Não. Tu fica. Juro, não fico. Juro pra tu. Agora pensa comigo, vamos criar um cenário hipotético aqui. O YouTuber A faz um vídeo sem muita edição, sem cenário bonito e sem trilha sonora, falando sobre outra pessoa e expondo uma situação em que ele está certo. Essa outra pessoa, o YouTuber B, que foi atacado, faz um vídeo resposta de 40 minutos, com abertura, equipe de edição e roteiro, além de um cenário lindo e um áudio ótimo, usando todas essas técnicas que eu citei. Vai ser muito difícil para o YouTuber A, mesmo que ele tenha razão no que diz contra atacar um vídeo tão bem feito. Mesmo que ele tenha razão, por mais que o conceito de ter razão seja relativo. Assim, o tretadoc se tornou um dos gêneros mais bem sucedidos, porque gera muitos reacts, muito falatório e, claro, muitas visualizações. E a gente está no YouTube, uma plataforma de vídeos. Nada mais justo que as pessoas usem isso para se comunicar. Mas a gente precisa ser realista em tudo o que está acontecendo. Eu assisti os três vídeos do Digo, eu vi todos os reacts e eu fiquei esperando cada desdobramento que essa história ia dar. E eu tenho certeza absoluta que muita, mas muita gente também fez isso. Como se estivesse assistindo uma série ou um anime com esses embates de mentes, cheios de plot twists e personagens entrando e saindo. Muita gente se sentiu assim porque esses vídeos foram feitos exatamente como se faz cinema e documentários. São longos, bem feitos, bem editados e te prendem com cada nova informação absurda que você conhece. Por isso eu acho que a gente devia tomar cuidado com duas coisas daqui pra frente. E eu me incluo muito nisso. A primeira é entender que por mais que pareça uma série de investigação e seja um entretenimento muito bom, isso não é ficção. As pessoas citadas são reais, os acontecimentos são reais e esses vídeos afetam a vida de várias pessoas de verdade. Tem vídeos sobre todos os aspectos da vida humana no YouTube. A gente faz vídeo feliz, triste, se arrumando, comendo, se maquiando, viajando. É ingenuidade achar que a gente não ia fazer vídeo quando o assunto fosse treta. É óbvio que a gente ainda pode se divertir assistindo esses vídeos, afinal, exposição de brigas entre famosos e reality shows estão na televisão desde sempre. A gente só precisa lembrar que isso não é ficção, apesar de entreter. A gente não pode botar a mão na consciência só quando uma tragédia real acontecer. E a segunda coisa é desconfiar. Essas técnicas que eu citei são utilizadas, sim, para te manipular, exatamente como quando você assiste um filme, uma série, um documentário, para te fazer entrar na história, sabe? Essas técnicas fazem você sentir emoções específicas e mergulhar nos argumentos do narrador. Então o que eu te peço é desconfie. Não é porque o vídeo parece um documentário da Netflix que ele está falando a verdade. Não se deixe levar pelos letterings animados e pela trilha de suspense. Pesquise, não acredite em tudo só porque o conteúdo é feito de forma profissional. E eu preciso te dizer isso porque eu faço os meus vídeos exatamente usando essas técnicas e tentando fazer da maneira mais profissional possível. Por isso, quando você vê alguém fazendo esse tipo de vídeo para atacar alguém, é melhor não acreditar de primeira. Você pode cair numa armadilha muito, mas muito fácil e acabar defendendo alguma coisa que você nem acredita. Quem é o youtuber que está falando isso? Qual é o histórico dele na internet? O que as pessoas falam sobre ele? Tem algum outro criador ou algum portal de notícias respeitado falando sobre o mesmo assunto? É claro que no caso do Digo, ele apresentou várias provas com vídeos, fotos e áudios e prints. E além dele, outros youtubers corroboraram com o caso e no fim, deu para entender quem é que fez a cagada. Mas, e quando não for assim? A gente tem que estar ligado. Esses embates ainda vão rolar muito na internet e vão ficar cada vez mais com cara de cinema. A história que você está vendo no cinema acaba nos créditos finais. Mas para a vida dessas pessoas, pode ser só o início de um pesadelo. Viu? E é assim que se termina um vídeo catártico para você pensar Caraca, é verdade, hein? Frase de efeito, olho direto para a câmera, cara fechada, música épica, rolam os créditos, bum! Está feito. Oi, meu nome é Lucas Seicher, eu sou jornalista e criador de conteúdo para bastidores e alguns outros conteúdos. Você me segue no arroba aprofundoideias no Instagram e também no arroba aprofundo no TikTok. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com 96 mil inscritos. Gente, eu estou incrédulo, nem acredito no que isso está acontecendo, mas eu preciso te agradecer. Muito, muito obrigado por estar assistindo e por se inscrever no canal, dar like e mandar esse vídeo para os seus amigos. Se você também está reagindo a esse vídeo, tamo junto, muito obrigado. É isso, valeuzão por ter assistido até agora, chega de treta, a gente só quer um pouco de paz. Até mais.